e como habilitar o modo escuro no facebook lite sim funciona em qualquer android fica igual a este que está no fundo seja bem-vindo ao canal imagem na teia o meu nome é augusto se você gosta desse assunto já deixa seu like abro o facebook lite e vamos habilitar o modo escuro juntos você vai clicar você vai abrir o facebook lite pronto agora você vai clicar nesses três risquinhos que tem aqui no canto superior direito e depois nesse menu você vai rolar até aparecer a opção modo escuro clico nele pronto já está funcionando e o legal é que ele funciona em qualquer android nesse vídeo você aprendeu a habilitar o modo escuro no facebook lite gostou do conteúdo inscreva-se e ative as as notificações para ser avisado dos novos vídeos do canal deixo no card aqui em cima uma playlist relacionada ao assunto por esse vídeo é só espero ter ajudado agradeço por ter assistido e até o a próxima vídeo e até o próximo vídeo